A Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Rondônia recebeu do Ministério Público Federal uma lista de bens do patrimônio histórico cultural que devem ser tombados de forma definitiva pelo Estado. No documento, o MPF reforça que o Supremo Tribunal Federal entende que o tombamento feito pelo Poder Legislativo é provisório, por isso tem de ser confirmado pelo Poder Executivo. A Secretaria de Cultura de Rondônia tem um prazo de 45 dias para apresentar os papéis que comprovam o início do processo administrativo dos tombamentos históricos.